Música 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 Nós não acercamos a saber que o momento de nos dores, podemos abandonar a partir de nós. O momento de nos dores, nós podemos deixar de Deus. E ao momento de nos dores, nós podemos acercar o des pecado de Deus. E se a nós restamos com Deus, nós vamos ver o que Deus fez. Porque é isso que nós vamos ver. E isso nós vamos ver com o Senhor Jesus. Aqui está o sexto. Aí ela diz que Isaque de longe. Agora ela diz que Isaque jaqueira o Sequia. Mas ele diz que a gente tem ela. A prórgater o joão de uma mulher que ele manda para poder refalhar o Deus. Agora ela diz que não há o juro, eles não dizem o juro. Porque o juro é um juro. E ele diz que é a sérana. Mas se ela mandou a sujeira. E ela diz que já está na noite. Quando ele diz que ele diz que Deus diz que Deus diz que Deus. A sabe me neighbours da para varioiras e de sua dor. Você vai ver que é Abimelec era como cantar memória a mogul. Não era como esse E diz que que Abim Husé que autes a presença a presença, a força o corpo de descikan, a presença para o corpo? É que se faz-se que Abim Husé que a presença na presença em 1. Que se faz-se que Abim Husé que se sente na presença. Ou que se sente na presença em 2. Ou se a dê a situações que se você não faz isso com você com você? Passeira que não faz isso com você. Ele nos deu um ensaio no segundo dia. Ele disse que os americanos têm um habito que quando quer saluer alguém, se prende-se em um braço. Ele nos deu um abraço. Ele nos deu um abraço, ele nos deu um abraço. 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 Ele vem nos 돌� especially, agora a convoyanza. Ele nos deu um abraço. Ele nos deu um abraço, ele nos deu um abraço. Ele nos deu um abraço. A minha Itzia. Ele que diz um abraço assim. Quando você tem que embrassar os dois... Não, nós não somos fios de uma igreja. Eu vou falar que nem um filho que eu souvira de uma igreja. Mas eu vou falar que quando você quer me embrassar, eu vou te dar tolista. E está sempre com certeza que agora você pode dar uma igreja e ele? Como você pode dar uma igreja a grandeza de um filho que não pode acontecer? e uma outra solução você não pode fazer isso com sua mulher você não pode fazer isso com sua mulher alguém que faça com sua mulher não pode fazer isso com sua mulher e quando ela vai fazer isso ela vai fazer isso com ela mas você não pode fazer isso você não nos diz a verdade e se pode que alguém pode fazer isso e que nós vamos fazer isso que Deus vai nos punir o que Deus pode fazer isso com quem você quer não tem mais não tem muito medo mas você quer me tem muito medo mesmo isso todo mundo vai fazer isso com quando eles estão me dizem que nós vamos fazer isso com as notas se dizem que eles estão mortos aleluia e não é neste vídeo é que nós vamos ver que eles ainda não vão fazer isso com eles não está dizendo que você está dizendo que um não está dizendo que nós vamos ver com a uma simples da faibless de nós mas a faiblemente cabeça que Deus se respeita não há providência de que Deus se refina mas a faiblessão, mas a faiblesse mas a maté a pouqu'e isso é porque todo mundo é a uma pessoa que não sabe não então você não sabe você não sabe você não sabe você faz a palavra Se você não conhece ela, sua família, se pode retirar a seu filho da sua mãe. E as pessoas vão veer que elas vão melhor se curtirar. Quando alguém lhe diz algo, ela diz o filho, ela diz que o filho é sempre assim e ele sabe como ele é. Não, mas tem como ele vai para o filho. E então eu digo que eu vou assustar o Senhor Jesus e foi o Senhor Jesus e se torrent! Não não! Não mas tudo isso! Você pode ser trabalhado! Fiz Deus e se torrent ao longo do mundo mundo! Agora, alguém deseja que Jesus e que Jesus é shall deveria ser puni, e agora você quer Jesus! Eu vou fazer a tia Jesus! Mas agora não tem a chance de não ser tão justo! Você pode ser tomado no body de soberanho! Mas se Deus quer em alguém, Mesdita a gente e eu para falar com Deus. Se você quer ver que Deus é um prazer em ser! Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Agora vamos ver que o Senhor é o Senhor diz que Isaac é cultivou na cidade. Essa é a ouvido que o Senhor o Senhor diz que Isaac é cultivou na cidade. E ele foi recolhido e ele foi multiplicado por cento do que ele fez. Ele foi recolhido o cento de poules. Ele disse que ele havia de moutons e os moutons se multiplicaram. Ele havia de boeufs. E todo mundo era amado de ele. Deus devia te er SAGIS. Seus que não t' Viam tenso não pressionar, baixo e store resta hostel na vó e bâta. Sra o prese de Gizemar e o guardar diás. É a obedição que é difícil. Obedecer à palavra de Deus é difícil. Não tem isso, mas você não vai dizer que Deus resta. Mas se nós não vai dizer que Deus está obedição, mas se obedecer nós não teremos a obedição. Também nos produtos da nossa vida, você não pede o saco. Você não precisa fazer isso. Então você vai avançar nossa força e nossa força e todo mundo vai começar a fazer, assim o povo lá e não vai vencer o povo de isaac e tudo o povo a ouvido que os se parlam, Estamos se falando de Zaiac e todos os falam, eles falam do que eles falam e a cada vez quando eles se chegam a troubê-se é de ela que ele fala e isso não importa Não tem sido importante Você não fez a superar quase depois Você não fez que não tiver a sécula a gente Duta pra lá e eu morrer e se derrubar e se lembrar, eu vou te pedir e o que eu fiz à ton pereira, eu vou fazer de mim isso não é para Satan, mas é para você e para você e para você, para que você mora em Deus, e que Deus vai nos ajudar e para lá, o que nós vimos a Isaac quer dizer que ele tem errado ele foi a quittado o país porque ele não faz dar para mim porque ele é muito forte mas não tem mais não é o pai do diabo o qual do que yours ou um jochef vai falar o jochef vai em casa você que tem seus frãos e seus pais tem um faraão para mim tem um faraão um jochef quem conhece assim não tem um barão para mim E a mesma consciência com os seus forços, os seus forços, os seus forços, eles dizem que se nós fazemos de moyens para eles, eles vão me prender do meu país. E o Senhor, resta-nos com Deus e Ele quer nos ajudar no nome de Jesus. Acolhemos-nos que a palavra de Deus nos fala, que vocês vão hoje ouvir a palavra de Deus que fala A palavra de Deus que é prêchida a todo momento Deus que pode nos falar através de nossos versículos Deus que pode nos falar através de nossos versículos E de saber que ao momento de viver De rester na obedeção de Deus E de rester lá onde Deus nos a colocados E de saber também Que lá onde nós somos, Deus é com você Que a situação que vai se apresentar Não tenha medo que Deus esteja com você Que Deus esteja com você Que Deus esteja com você E tudo o que você entreprete Deus vai ser bem Deus é com você Amém 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 Amém